Fala galera, bom dia! Hoje eu estou aqui na Bahia, no município de Cabralha. Agora são sete e meia da manhã e eu vou dar uma caminhada aqui. Pra quem não conhece muito de história, não liga muito pra essas coisas, é isso mesmo que você imaginou. Município de Cabralha, significa Cabral, Pedro Álvares Cabral, aquele cara que veio pra ocupar o Brasil, junto com a galera portuguesa aí que veio e ocupou o nosso país. Então alguns chamam de descobrimento, mas descobrir um lugar assim é fácil, né? Esse aqui, esse ponto aqui, do município de Cabralha, é onde eles desceram dos barcos e vieram aqui pra fazer a primeira missa. Então ali tem uma cruz, a gente vai caminhar ali agora, mas aqui foi a primeira missa do Brasil, né? Em alguma data aí de 1500, abril de 1500, que foi a época que eles resolveram aportar aqui. Resolveram não, né? Mas conseguiram chegar no novo mundo que já existia. Mas enfim, vamos fazer uma caminhada narrada, mas eu não vou fazer nenhuma edição no vídeo pra que esse vídeo seja 4K, porque a qualidade é muito melhor. Se eu jogar musiquinha, se eu fizer algum tipo de peripécia no vídeo, colar um no outro, eu já não consigo salvar em 4K, devido a um gargalo que eu tenho nos meus equipamentos eletrônicos. Então vamos fazer assim, o vídeo 4K com a minha voz. Pouca voz. Hoje eu cheguei aqui num momento muito interessante, que aqui é o lugar da primeira missa do Brasil, e neste momento está acontecendo uma missa. Então isso é muito especial. Vamos lá. Aqui é a região de Coroa Vermelha. Logicamente que essa cruz, ela simboliza a primeira cruz que foi colocada aqui no local, que era uma cruzinha de madeira, né? Com certeza. Mas essa aí, ela é em aço, e aço escovado, parece. Ela é espetacular. Ela foi inaugurada há alguns anos atrás, não é tão antiga, mas ela representa aí o que é a primeira missa. Vou dar um panorama aqui. É uma área que eles tentam manter o máximo de natureza possível, né? Apesar de ter os carros aqui, que provavelmente é do pessoal da missa. E é muito legal poder chegar aqui num momento em que realmente está acontecendo uma missa no primeiro lugar da missa, da primeira missa do Brasil. Aqui tem uma pequena capelinha, parece até com um quiosque, né? É onde são realizadas as missas ainda aqui. Eu posso dizer, com toda a propriedade, que nesse lugar, a missa da Igreja Católica é realizada há mais ou menos 521 anos. A partir do mês que vem faz 521 anos. Então, aqui tem vários comércios, né? A parte das barraquinhas ali, onde o pessoal pode fazer compra de artesanatos indígenas, é parecido com o Arraial da Ajuda, né? Mas aqui é mais indígena mesmo, né? O pessoal das tribos aqui de Coroa Vermelha. Hoje está, como eu disse, está tudo restrito. Dia de domingo, o governo restringiu o comércio, restringiu a atividade de praia. Mas, durante a semana, dá para ver que ainda tem bastante itens para se comprar aí. Lembrancinhas, essas barraquinhas aqui ficam repletas de lembrancinhas. Mas, é uma pena que tem esse tipo de restrição ainda hoje na nossa sociedade. Mas a gente vai avançando aos pouquinhos e vamos sair dessa em grande estilo. Eu estou querendo entrar aqui, não sei se você tem acesso, mas acho que não. Porque ali no meio tem também uma área maiorzinha com vendas. Mas, vamos retornar para a praia. Então, eu consegui aí duas informações importantes, né? Uma que, como vocês estão ouvindo de fundo, ainda está rolando a missa católica. E hoje é domingo de Ramos. Então, estamos aí a uma semana da Páscoa, que foi a época que o Brasil foi descoberto, inclusive. Por isso, tem o Monte Pascual e, no caso, a cruz. Também foi feita na época de Páscoa a missa. Então, aqui, essa cruz foi inaugurada no ano 2000, justamente no aniversário de 500 anos do Brasil. Aqui tem tudo escrito, não vai dar para ler muito, mas aqui tem os dados, né? E também foi celebrada, no dia 26 de abril de 2000, os 500 anos da primeira missa do Brasil. Que foi em 26 de abril de 1500. Então, em 1500, dia 26 de abril, ou seja, daqui a um mês, pela data de hoje. Hoje é 28, então, daqui a um mês, faz 521 anos da primeira missa no Brasil. E, no caso, essa cruz foi inaugurada há 21 anos atrás. Ela está até bonita, porque ela brilha ainda. Foi uma obra do governo Fernando Henrique Cardoso, sem querer entrar em nenhum mérito. Mas era o presidente da época do aniversário da ocupação do Brasil. Então, é... Bom, eu vou caminhar mais um pouquinho na praia, né? Porque o intuito desse vídeo é esse. Mostrar as nossas caminhadas de praia. E, quem sabe, eu comece a me aprofundar nessa área. E vamos... Vamos demonstrar o que tem de legal nas praias do Brasil. Aqui na Bahia, por enquanto, a praia de Porto Seguro são os paradores. E aqui, em coroa vermelha, tem esse marco, esse grande landmark do Brasil, que foi a chegada da religião, que transformou totalmente o nosso meio de vida e europeizou toda essa região. Olha essa visão que você tem de mar. Poxa, os portugueses não se enganaram, não. Eles acertaram. Eles vieram aqui certinho. Nunca que isso teria sido um engano. Ó, aqui tá a cruz, né? O local. Se hoje é bonito assim... Aí eles trouxeram a cachaça, 51 e tudo mais. Mas se hoje é bonito assim... Tu imagina há 500 anos atrás. Olha esse paraíso, cara. É água, sombra, coco, frutas, silêncio. Vou deixar vocês aí com o barulho do mar mais uns minutinhos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Um abraço a todos. Muito obrigado por assistir. Não se esquece de se inscrever no canal. Se inscreve sim, para poder continuar recebendo esses vídeos. E se você desejar, pode curtir, compartilhar, comentar, porque isso tudo vai ajudar para eu aumentar a qualidade dos meus vídeos e aumentar a experiência de vocês como espectadores. Muito obrigado e bom dia! E se inscrever no canal. 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 E se inscrever no canal.